Mata! Aquilo é real? Ei, reúnam-se. Entendido, a caminho. Desparado. Disparando! 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 Homem ferido! Só aguenta firme, cara! Já vou pra aí! Presta pra quê, né?! Desculpa! Ultimaogo 4 Homem ferido! Ei, ferido! Homem ferido aqui Filho da puta Tá comigo? Já vamos aí Cara, se você atirasse direito eu não teria me fodido Temos uma me batiza Você vai ficar bem? As duas caminhem Droga, isso vai doer amanhã de manhã Tchau 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 Homem ferido, homem ferido Você vai ficar bem Coimbra Maldição Maldição Tchau 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 Mab. Feliz Tchau Temos um homem embatido, porra Merda homem ferido Segura as pontas, eu tô indo pra aí. Merda, ainda tá doendo. Você vai ficar bem, tá me ouvindo? Eu tô a caminho. Aguenta aí, tô indo. Valeu. Homem ferido, homem ferido. Homem ferido, ei, ferido. Você vai ficar bem, tô indo. Cara, se você atirasse direito eu não teria me fodido. Temos um homem abatido. Segura as pontas, eu tô indo pra aí. Merda, homem ferido. Pode deixar, cara. Segura as pontas, eu tô indo pra aí. Droga, isso vai doer amanhã de manhã. Por que demorou tanto? Homem ferido, homem ferido. Temos um homem abatido, porra. Porra. Que tal não me deixar levar tiro na próxima vez? Pode deixar, cara. Segura as pontas, eu tô indo pra aí. Tchau. 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 E aí Valeu E aí 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 E aí